Fala meu amigo beleza hoje para vocês a resenha desse carinha aqui ó Allure Homesport Extreme da Chanel eu já fiz uma vez uma resenha desse perfume aqui mas eu vou estar trazendo dessa vez uma resenha expressa aqui mais rápida mais objetiva para vocês é um perfume que ele começou muito hypado aí no começo principalmente que ele foi lançado e que chegou no Brasil tinha muito youtuber falando dele inclusive até no vídeo que eu fiz eu fiz até uma brincadeirinha tirando uma fotinha com ele assim que inclusive gente depois eu vou colocar esse vídeo aqui no iCard para vocês está muito engraçado está muito legal aquele vídeo mas vamos falar hoje sobre a fragrância o Allure Homesport Extreme da Chanel né primeiro gente esse vídeo mais sem corte para vocês aí começando pela caixinha o Allure Homesport da Chanel ele vem assim dentro dele ele tem uma contracapa vermelha ele é inteiro vermelho dentro é um cinza meio chumbo ele vem aqui Eau Extreme né esse daqui é um Eau de Parfum Eau de Parfum concentré alguma coisa assim mas esse daqui é um Eau de Parfum né o Eau Extreme da Chanel muito bacana esse perfume muito legal mesmo excelente perfume da Chanel mas vamos falar da fragrância do Allure Homesport ou Extreme né o Allure Home né muita gente fala Allure Homesport ou Extreme não Allure Homesport ou Extreme ele começa gente com borrifador muito competente bem competente mesmo bom esse mostrando para vocês um pouquinho antes aí como é que ele é aqui tem o símbolo da Chanel aqui vem escrito Chanel em baixo relevo e aqui aqui vem o nome esse frasco de cml e aí para vocês que estão interessado em saber o betcode desse é 2501 tá então depois vocês quiserem consultar o betcode do perfume de vocês 2501 é o desse daqui para vocês autenticidade conferirem a autenticidade dele e galera eu vou deixar também aqui aqui no e-card para vocês o vídeo que eu ensino você como consultar a autenticidade do seu perfume com o site checkfresh.com gente a abertura desse perfume é mentolada e tem um leve cítrico mas a menta aqui bem bem presente também gente eu sinto aqui bem presente nessa fragrância um aspecto meio canforado que me lembra no caso sálvia e se eu não me engano existe a nota de sálvia na primeira fragrância né no oil room sport sem ser a versão Extreme muito claro gente muito claro uma nota de sálvia e essa nota de menta trabalhando junto com um aspecto mais cítrico e também amendoado de fava tonka esse perfume tem uma overdose de fava tonka e qual que é o cheiro da fava tonka gente o cheiro da fava tonka ela tem um cheiro cremoso adocicado no mesmo tempo e lembra amêndoa na pele e que muitas vezes gente tem um cheirinho cremoso que pode ser até confundido um pouquinho com aquele cheirinho de ovo na pele é até uma coisa curiosa que tem muita gente que fala que o versatipo home da versatipo ele é um perfume que fica com cheirinho de clara de ovo na pele justamente por tempo de conta da fava tonka trabalhando com calone inclusive gente já fiz vídeo do versatipo home aqui no canal vou deixar ele aqui no iCard para vocês e por que que eu tô conversando e falando para vocês do versatipo home porque a primeira versão desse perfume o Allure Home Sport tradicional ele é muito parecido com o Allure Home, só que ele é um aspecto um pouco mais adocicado mais amendoado do que o versatipo home e esse daqui ele é um pouco diferente tá um Allure Home Sport Extreme da Chanel ele tem também esse aspecto cítrico leve que o outro tem não é tão aldeídico quanto o primeiro e ele tem esse aspecto mais cremoso da fava tonka um aspecto a fava tonka ela é bem curiosa gente é um aspecto que lembra chocolate lembra cacau lembra chantilly lembra amêndoa é um cheiro cremoso realmente é bem curioso de explicar isso mas é realmente um cheiro cremoso e curiosamente gente essa fragrância assim que você borrifa ela ela vai ter esse aspecto fresco da menta trabalhando com essa sálvia para dar uma aumentada aí nessa canforagem da menta nem sei se canforagem existe se não existe comenta aí no comentário aqui fala para mim comenta no comentário onde é que você vai comentar sem seu comentário né mas deixa aqui nos comentários aí e galera ele abre com esse aspecto cítrico com essa sálvia trabalhando na base da fragrância entre o meio e base da fragrância para tá potencializando esse aspecto canforado da sálvia tá esse aspecto canforado da sálvia com a menta né os dois tem um aspecto canforado principalmente quando você fala da salvia esclareia esclareia não lembro o nome agora mas a tem uma sálvia e a fava tonka muito 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 presente na fragrância muito presente mesmo é um excelente perfume gente é um excelente perfume para ser bem sincero com vocês eu acho que a versatilidade dele é tão grande quanto a do blood chanel esse perfume aqui eu acho que você consegue usar ele no clima mais ameno no clima um pouco mais frio também no clima muito muito calor 40 graus talvez não mas um clima mais amena bem tranquilo bem gostoso de usar inclusive deixa um rastro perfumado muito bom a fixação dele é muito boa eu acho só um perfume um pouco linear demais eu queria que ele tivesse um ponte um pouco maior ele fica nesse cítrico leve mentolado a sálvia na base e depois vai levar essa fava tonka até você falar que chega então perfume na minha opinião um pouco enjoativo mas muito boa fragrância muito boa fragrância e depois gente é fava tonka fava tonka da vida até o final da fragrância ele vai ficar com esse aspecto fava tonka sândalo fava tonka e sândalo o sândalo para dar uma aumentada na cremosidade dessa fava tonka que tem aqui muito bom perfume para mim melhor que o blood chanel dá para usar eles nas mesmas ocasiões é um excelente perfume pena que ele é muito caro o blood chanel está caríssimo agora o allure home sport da chanel está pior ainda nunca vi preço de perfume tão caro assim então se você gostar desse perfume espera um pouquinho deixa o preço baixar um pouco depois você investe aí no frasco e galera esse é o vídeo de hoje espero que você tenha gostado aí dessa resenha expressa para ajudar você a escolher o seu próximo perfume com a opção aqui allure home sport extreme da chanel eu vou ficando por aqui gente até a próxima eu vou ficando por aqui gente até a próxima